1, 2, 3, e estamos de volta com mais um sensacional Lady Shining Soul 2, agora vamos estar indo para a fase Robert Spiritship, o navio pirata do Robertinho. O primeiro tem que resgatar o carinha que está ali dentro da caixa, que aí ele vai poder abrir o portão para mim, abre aí, abre aí, é nóis, valeu garoto, eu vou usar aqui minha magiazinha, aqui já começa tudo na ação nervosa, muita coisa acontecendo, tem muito morceio, opa, já entrou um rapzinho, hum, cara, esses ratinhos tão pequenos de matar, tão simples, se tem uma coisa que é complicado de matar nesse jogo, é rato, caraca, o bicho tem muita defesa, tá doido, aí, nos guerreiros, morre que eles vão, com armadura, eu caio na 4, eu chego, pô, dou uma hit kill, pô, faço a festa, tranquilo, aí quando chega um rato, eu dou uma hit peidada, ah, até que dei uma hit kill também, vou tocar uns pontinho para gastar, mas eu vou esperar, opa, aí eu vou usar aqui meu negócio primeiro, antes de, antes de ir para cima deles, caceta, tá, vou primeiro aqui embaixo, que eu sei que também tem mais algum ratinho aqui, vou pegar isso aqui, vamos seguindo, um, dois, papo, um, dois, papo, tem coisa aqui, ah, nossa, nem tava vendo aranha, eu só bati só de, só de desencargo de consciência, que eu não tava vendo, não tinha visto a, a XPzinha subindo, né, a morte da aranha, aí eu falei, pô, se para ela tá viva, mas não sei onde é que ela tá não, vou bater aqui só para, se ela tiver aqui, se para ela morre, e não é que ela tava, um, dois, três, eu vou ter que me mandar isso aqui, porque como eu usei o item, eu nem, ninguém sabia que, que esse, que o chocolate, não lembrava, no caso, que o chocolate, ele, recuperava 100 de SP, e eu não tenho 100 de SP, eu só tenho 100 de SP, quando eu tô, com os meus status, incrementados aí, graças a minha habilidade especial, muito boa, então, se eu sair disso, eu vou perder muita, até o momento que eu ficar, sei lá, com pelo menos uns 60, eu nem lembro, quanto é que eu tenho de SP, ai, 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 ela, ai, ela, ai, ela, não tem nada, eu já vou usar aqui de novo, acho que eu tô, eu tô numa situação aqui tranquila, de SP, né, tipo, se acabar na minha parada, eu não vou perder nada, se passar, juro, juro, ai, meu deus do céu, ai, vou te falar, que a jogar de cima tá intenso, eu tô gravando um vídeo, adoidadamente, muita, muita coisa acontecendo, eu quero dar pra vocês, patriarca, até uma data específica aí, Quanto antes eu fizer essas paradas, mais tranquilo vai ser a minha vida, então eu tenho que aproveitar os momentos que eu estou mais livres de tempo, para fazer isso, para não ter tempo livre, basicamente é isso né? Ai ai, mas é isso, eu gosto para caramba de gravar vídeo para o canal, é divertido, fico feliz com as pessoas que gostam também, então mesmo que não me dê dinheiro, é maneiro para caramba, ai morri, morri Eu já ganhei a magiazinha, vou passar uma vez aqui só para, é aquilo que ferra sempre o arqueiro, o arqueiro acaba com a minha vida, o que eu estava usando? Não, que mania luva, está doido, vou usar uma luva na cabeça? Cara como é que aquele golpe pegou em mim, ai eu fui em direção, a flechada do cara, meu deus do céu, a vom Chega aqui com a Fazer Pô, eu achei que eu não ia demorar tanto assim para subir de Mediao não, sinceramente Nossa, eu tento não desviar de barril, parece que eu acerto mais barril do que acertaria se eu fosse só correndo Pô, pelo amor de Deus Ah, é porque eu tenho pouca destreza, então é pouco reflect Mas eu acho que aí é eu como jogador, não como personagem Quando eu paro eu boto ponto nisso, na minha vida real, sei lá Caceta Não, não leva a flechada, não leva a flechada Só de eu não ter morrido ali, já fiquei bem feliz Ai ai, cara, a força dessa cajadada que ele tá dando E uma coisa, cara, isso que eu comecei a reparar no tempo, que eu comecei a achar muito engraçado Que o personagem, quando eu tô olhando pra lá, aparece um careca, orelha de corredido Ai ai, de frente, ah, carigazinha, fofinha Ai de costas, um careca, orelha de el Orelha de dobi Cheio de vontade de fazer a minha Ai, acabou meu negócio Um, dois Um, por favor, não falte luz Ah, é, ouro Dei mole Um, dois Achei que eles tinham jogado o golpe junto A parede protegeu ele Aí, todo mundo Ah, todo mundo, caramba Cheio de gente com Um alienígena, só pra Só pra aumentar a tensão do momento Vem, ai, eu fui pro ataque dele Olha aquilo, vou aproveitar que eu morri então Já tinha um pardo, né Vou botar, eu tô com quatro pontos Cara Eu vou botar o Blast no level 4 logo Feita-co-tape com tudo isso de ponto, né Vou botar umas pontinhas em vitalidade E o resto em força E vamos voltar lá É, eu ainda preciso de De um livro de Que permita usar A habilidade de level 4 de Blast, né Na minha benção dos deuses Mas Eu fui benção, né Porque tinha um mercado lá Eu nem sei na real se tá vendendo No level 4, mas eu acho que tá vendendo sim Já, já tá na época de vender esses itens Hum, essa parte aqui tem gente pra caramba E muito arqueiro Porra, tô errando os golpes, pelo amor de Deus Tá, cadê essa galera? Ah, tá aqui Tá todo mundo junto é bem melhor É bem mais divertido Tem Bônus Fica todo mundo juntinho Isso Bom que eu economizo SP Ai Ah é É por trás que vem E tem mais alguns esqueletos Zinhos Darkzeira Deixa eu tentar Vamo lá Então é tipo Essa parte aqui Meio que principal Já tá completa Agora só falta A parte da lição Ai meu Deus Ficou um lugar meio perigoso Se acabar minha benção Tô na merda Ah, não acabou Então tô tranquilo Tem Hitler ali Army Ghost E esse cara aqui Que vai liberar A passagem De onde eu tenho que ir Lá no início Da fase Por só Ai meu Deus Acabou minha benção Ah, nem sabia que teria isso Mas ok Não vou reclamar Mas o que é fazer o seguinte Vou parcelar esse vídeo em dois Porque Tá chovendo Então não quero perder o que eu provedi até agora Um, dois, três Ok Voltando Seguindo com as paradas Vou logo usar isso aqui Vou usar um bolinho E Ai meu Deus Não tava esperando Essa galera olha aqui me esperando Ok Ok, vamos que vamos Desvia, ataca Desvia, ataca Desvia, corre Foge, ataca Desvia, corre Foge, ataca Desvia, ataca Vem Ai Pô, eu vou usar isso aqui Esse herbizinho Só pra Economizar Um pouco Essa é a vantagem De ficar com pouco HP Porque Chega o pessoal E dropa herb E você tá tranquilo Porque tipo Vai te ajudar Ah lá Ah não Achei que era mais um repolho Vegetal Uma face Mas não É um escudo E anda Ah Tem um pedinhozinho aqui Embaixo tem Não, não tem nada Ok Ué Não Claro que tem Pô Caminho Só que eu acho Que vou enfrentar Um alienígena ali na frente Então eu tenho que Isso Não, não tem nada Não tem nada Não tem nada Eu vou então fazer o seguinte, eu vou usar isso aqui, quanto que eu preciso pra fazer? Ah, agora é o que eu vou saber, né, quanto que eu preciso, eu preciso de 12, ah, agora faz sentido, aí agora eu vou usar isso aqui e vamos seguir em frente. Agora eu tenho esse tempo aí pra macetar todo mundo e não ficar no prejuízo com as minhas, é, com os itens, sei lá, esses caras são fortes, mas já foi, derrotados, vou voltar aqui, que tem um canto ali embaixo que tá cheio de rato e tem item também, né, vem ratinhos, ae, o golpe, acertei o golpe, acertei o golpe, acertei o golpe, acertei mais o golpe, pronto, ai, minha mochila tá cheia, não usei item, então eu tenho que dar uma segurada, putz, pior que eu, mas eu acho que eu consegui, isso, esse drop aqui, mas agora eu vou usar o golpe, eu acho que eu vou conseguir, isso, esse drop aqui, agora realmente pra caramba que eu tenho que tentar manter isso aqui o máximo possível ao menos até eu ficar com sei lá 60 de hv opa mas chegamos num momento aqui que eu vou ter que fazer outras paradas então até que foi um bom momento eu vou voltar pra cidade por que eu não posso voltar pra cidade? por que que eu não posso? aaaah Senhor Jesus Cristo mas enfim eu teria que ter a carta do velho fazer o caramba 4 explodir esses barrinhos aqui com as granadas pra poder chegar e salvar a criança e eles me darem um powerline só que como eu não vou ter esse powerline eu simplesmente vou voltar agora normalismo pelo visto não dava pra transportar lá eu tinha que chegar nesse lugar tendo os itens necessários eu não sabia disso mas é que eu tô com o meu inventário cheio né então é bom dar uma limpadinha ih tô sem dinheiro ahn opa boa ai bem caro hum pera pera isso aqui aumenta hum diminui muito minha vida Ah, isso aqui é mais forte que o meu Tá Vou estudar bastante defesa, mas vou perder uma inteligência que vai me fazer falta, então deixa quieto Agora consegui recuperar uma grana legal E vamos lá voltar para a fase de atafar todo mundo Cheio de ódio no coração Vai, corre, bate, corre, corre, bate, corre, corre, bate Bom, para de aparecer bicho também Essa lavada me ajudou ao ter o time para conseguir usar o item de cura logo depois de bater Eu acho muito, muito da hora A perda de Prime Rate nesses jogos assim Seja de Game Boy, de Super Nintendo Contém muita coisa acontecendo Cara, eu acho sensacional Ele dá uma tensão no momento Que, sei lá, parece que nem aquela efemera Parece que você ficou em câmera lenta, tá ligado? Naquele momento Que a adrenalina te gerou, tipo Sei lá Você abriu um Um vácuo no espaço-tempo aí E você tá Hum, tô na merda Não me enra a nada Eu tô é Foragido Acerta aí, pô Acerta aí, pô Ah Vamos ver O que é O que é Vamos lá, essa é a primeira fase que tem dois boss, um mini boss depois um boss, só que eu muito provavelmente devo perder para ele, vou ser bem sincero, eu estou sem item de cura e é isso. Ah tá, eu esqueci, tinha esquecido como é que você tem que desviar dele, que merda, quando você desviar dele você tem que desviar meio que, porra já acabou o meu negócio, tem que desviar para frente, aí quando você desvia para frente, será que vai pegar? Não, quase, vou ficar aqui, aí ele vai tentar dar o dash em mim, eu desvio para frente e ele só corre até 100 pontos, se eu vou para o lado ele pega, Aqui eu peguei uma distância saudável Vem pô, vou jogar na calma, vou jogar na calma, vem até aqui, ele vai dar o dash, eu vou vir para frente e bater nele, vem até aqui, vai dar o dash, Aí, derrotado, agora só falta um chefe que é um pouquinho mais difícil né, um pouquinho nada difícil para caramba o chefe daqui de cima, Mas vamos lá, olha só caramba, eu sou um careca orelhudo, pelo amor de deus, Ai ai, vamos que vamos, ai senhor do céu, eu não estou batendo bem forte, Se ele me pegar eu morrer, eu morri, Tá, agora eu vi que no mercado não vende o blast level 4 ainda, provavelmente quando eu vencer ele vai aparecer o blast level 4, mas eu comprei, sei lá, uns 4 bolinhos só para garantir, aí eu acho que vai dar para fazer merda, ив cuzia, corre, 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 ah calma Olha lá, eu estou levando todos eles, cara, isso aí eu precisei soltar o meu golpe para poder dar uma enriolada, ae, derrotei, acabou que só precisei de um bom só, mais um boss vencido, mais uma fase passada, só vitória, então depois desse longo discurso do rei, agora eu não tenho muito item para identificar, porém eu sei que vai ter o livro aqui que eu quero, cadê? Bless Level 4, é isso aí, vou ver isso aqui, vou identificar o item que eu consegui, só para vender ele, e é isso, no próximo episódio eu vou estar indo para a próxima fase, mas antes disso devo repetir essa fase algumas vezes só para ficar mais tranquilo, porque a fase do deserto é muito complicada, e sem o pai ela fica muito demorada também, então até o próximo episódio, é nóis! E aí